Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Adriana Chique e nesse vídeo eu estou trazendo a minha versão de porta treco bem simplificado. Aqui no caso eu fiz com um barbante fino, eu fiz com o pérola, que é um barbante rústico fino e um cabide, apenas isso. Você pode usar o material que você quiser, normalmente essa peça se faz com barbante mais grosso, não é? Eu já vi com trapilho, você pode fazer com o material que você quiser, como eu sempre falo. Eu tentei fazer com barbante grosso, gente, mas eu não aguentei. Com dez carreiras o meu pulso estava reclamando muito, então é até legal porque quando eu falo de dor no pulso eu vejo muita gente falando que também tem esse problema e fica sempre forçando com barbante grosso e eu gosto sempre de trazer as possibilidades para vocês, para vocês verem, principalmente para a galera que vende, não é? Que pensa assim, ah mas eu preciso vender porta treco, preciso vender organizador. Faz com barbante fino, gente. Isso daí, quem é mais velho vai lembrar, isso daqui na época das nossas mães e das nossas avós que usavam muito isso, dentro de guardar roupa, inclusive para guardar calcinha, guardar meia, guardar o que fosse, faziam de tecido fino. Então sabe, por que tem que ser com barbante? É como eu falo, não tem, tá bom? Então gente, esse foi um pedido da Raiza Priscila que eu tinha dito que faria e esqueci. Então finalmente está aqui, nasceu. Lembrando né, que eu fiz com barbante pérola, que é um barbante fino mais ou menos da grossura do Anne e agulha número 3, mas você pode fazer com o material que você preferir. Vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça nós começamos com uma correntinha do tamanho da base do que você for usar para aprender a sua peça e em número ímpar de correntinhas. Então vamos lá. Então vamos lá, depois de medido, de conferido o tamanho, faz mais três correntinhas, volta essas três e na terceira nós fazemos um ponto alto, ou seja, são dois pontos altos. juntos, não é? E na sequência a carreira é o seguinte, uma correntinha, pulou uma da base, um ponto alto. Uma correntinha, pulou uma da base, um ponto alto. Terminamos a carreira da mesma forma que iniciamos, com dois pontos altos juntos. Então né, então como eu tinha dito que a correntinha era número ímpar, deu certinho, não é? Segunda carreira, inicia exatamente igual a anterior e todas as carreiras dessa parte vão ser iguais. A gente começa com duas correntinhas, um ponto alto junto, fazemos uma correntinha e um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior e terminamos a carreira como eu acabei de mostrar para vocês. com dois pontos altos, com dois pontos altos juntos. E aí você faz essa parte do tamanho que você quiser, dependendo do que você quiser fazer como porta-treco, de como você quiser que ele seja. ele pode ser mais compridão, quadrado, como você quiser, retangular. E aí quando eu achar aqui um tamanho que está um tamanho legal, eu volto para mostrar para vocês a sequência. Seus lindos, depois de 45 carreiras que deixou essa minha peça de fundo praticamente quadrado, eu vou começar a fazer os bolsos, que eu vou fazer exatamente igual. Eu fiz isso aqui, só que obviamente menores. Eu comecei aqui já com uma correntinha de 35, aí eu faço mais duas para subir e gente, é o mesmo esquema daqui. Eu vou fazer duas para subir, volto três correntinhas, faço um ponto alto, que equivale a dois pontos altos juntos iniciais, que nem fizemos aqui. Aí eu vou seguir uma correntinha e um ponto alto da mesma forma até o final, terminando com dois pontos altos juntos. E aí eu vou fazer essa partezinha de um tamanho que eu acho legal aqui para fazer tipo bolsinhos. E eu vou fazer várias peças dessas, eu estou pensando em fazer quatro iguais, com o mesmo tamanho de base e a mesma altura. Seus lindos, depois de fazer 16 carreiras do quadradinho, eu vou começar a unir. E aí eu resolvi fazer a união deixando três quadradinhos para fora e dois para baixo. É como eu sempre falo, você escolhe aí como você quer fazer, tá bom? Então olha só, eu vou colocar o quadrado em cima da carreira de pontos altos que eu resolvi fazer como emenda. E aí eu vou fazer o seguinte, eu já do ponto que eu acabei aqui de fazer o quadradinho, eu vou colocar em um dos pontos altos juntos e no ponto alto junto que eu vou unir aqui na peça. Olha lá, pulei três, não é? Então o ponto alto do ladinho do terceiro. Aí eu faço um ponto baixo, duas correntinhas, pego a carreira de baixo e pego a carreira de baixo, opa, não deu para ver. Fiz o ponto baixo, duas correntinhas, na carreira seguinte eu pego novamente sempre a correntinha ou ponto alto do extremo, né? Do cantinho do quadrado, né? Aqui. E o ponto alto da linha que eu comecei a unir ali em cima. Só isso aqui. Duas correntinhas e a terceira carreira. Eu vou descendo aqui no caso, na lateral, eu vou fazer 16 pontos baixos, não é? Já que são 16 carreiras, separados sempre por duas correntinhas. Aí eu vou fazendo isso até ali embaixo, volto para mostrar para vocês a quina. Fiz toda a lateral, como eu falei para vocês. Olha lá, retinho, na coluna de pontos altos. Agora é alinhar direitinho aqui embaixo, que no caso ficou também na minha terceira carreira, né? São três quadradinhos também. E aí a gente alinha da seguinte forma. Como eu sempre falo, para dobrar a carreira que interessar, carreira ou coluna que interessar, assim. E aí o que acontece? Aqui do lado nós fazemos duas correntinhas, né? Aqui embaixo a gente faz uma só. Aí eu faço, fiz o último ponto baixo na lateral, faço uma correntinha e vou começar a trabalhar embaixo. Aí eu pego na correntinha da base do quadradinho. E no equivalente, logo depois aqui da emenda, na correntinha também. Um ponto baixo e aqui no caso, nesse lado vai ser uma correntinha só. E novamente, na correntinha do quadradinho, na correntinha do quadradão. E é só isso, seus lindos. Na parte de baixo a gente faz uma correntinha e um ponto baixo. Nas laterais nós fazemos duas correntinhas e um ponto baixo. E vamos unindo tudo. E eu vou fazer os outros bolsinhos da mesma forma. O mesmo número de pontos, o mesmo número de carreiras e vou unir da mesma forma. Terminei a parte de baixo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Aqui eu vou fazer uma correntinha para sair do último ponto baixo. que eu fiz na parte inferior. E vou começar a unir aqui na coluna. Tomem cuidado para fazer certinho, tá gente? Porque olha lá, aqui foi numa coluninha, aqui numa carreirinha. Aqui a gente tem que subir na coluninha certinho. Pego no ponto do quadradinho e no ponto do quadradão. A mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Duas correntinhas, um ponto no quadradinho, no ponto alto do quadradinho, um ponto no ponto alto do quadradão. Então, seus lindos, fiz toda a volta como eu mostrei para vocês. Olha lá, tudo presinho, né? Então, a parte de cima, obviamente, é aberta. Então, para dar um acabamento, né? Dar continuidade ao acabamento, eu fiz até o último ponto baixo na lateral, né? Até a última carreira de união. Aí eu faço uma correntinha e um ponto baixo na correntinha seguinte. Vou fazer isso até fechar a volta. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Nas correntinhas, tá gente? Do quadrado. E acabei, quando chegar lá na... Fechar, né? Toda a volta, eu acabei esse bolso. E aí eu vou fazer outros, pelo menos o outro que eu vou colocar desse lado aqui, vai ser exatamente igual a esse daqui. Os de cima, eu não sei. Eu vou ver, eu vou fazer o primeiro, o outro ali. E vou ver se fica legal fazer igual. E já falo para vocês. Cachorrada louca, gente. Normal. Então, meus amor, feita toda a volta. Fiz a última correntinha e fecho no início, onde eu comecei essa volta, com um ponto baixíssimo. E vou começar a fazer o outro bolso, exatamente igual esse daqui. Começar o próximo bolso com o mesmo número de correntinhas, fazer o mesmo número de carreiras e unir da mesma forma, na mesma proporção do lado de cá. Agora, já já eu mostro para vocês. Meus amores, eu fiz o segundo bolso, exatamente do mesmo tamanho desse aqui, com 17 quadradinhos de largura por 16 carreiras de altura. E eu voltei para falar para vocês o seguinte, para vocês observarem aí na peça de vocês, quando vocês forem prender, para prender exatamente na mesma distância que foi no primeiro lado. No primeiro lado, eu deixei 3 quadradinhos, 3 colunas de quadradinhos na lateral e embaixo. Aqui, também, 3 coluninhas de quadradinhos. Centralizo direitinho na mesma carreira, olha lá. E aí, eu tenho que ver certinho também, esse aqui eu vou ter 17 quadradinhos. Olha só, meu décimo sétimo quadradinho é aqui. Então, meus amores, é isso. Aqui, olha, centralizado direitinho, eu vou começar a prender exatamente que nem eu prendi aqui. Aqui, eu faço um ponto baixo, aqui e no quadradinho, na coluninha equivalente aqui. E na sequência, duas correntinhas, um ponto baixo na próxima carreira segurando os dois pontos altos. E, gente, o mesmo esquema do outro quadradinho. Meus amores, eu fiz os meus quatro compartimentinhos, bolsinhos, como eu preferi chamar, do mesmo tamanho. Prendi com a mesma distribuição na peça. Lembrando, uma coisa que eu pensei depois é a seguinte, se você quiser fazer um bolso maior com divisão, você pode fazer o seguinte, você divide certinho para ver se está ok. Você continua pegando o ponto do quadradinho menor com o quadrado maior e faz o mesmo esquema, gente. Você emenda a linha e começa a trabalhar o ponto baixo com as duas correntinhas. Só que aí no caso, você pega o ponto alto da peça de cima com o ponto alto, olha lá, da peça de baixo e faz o ponto baixo. É o mesmo processo, duas correntinhas, aí vai na carreira seguinte, olha lá, o ponto de um quadrado com o ponto de outro quadrado. Está dando para vocês verem, né, e prende só isso aqui até lá embaixo, né, unir toda, fazer toda uma divisãozinha. Ponto baixo unindo, uma, duas correntinhas e ponto baixo unindo. Então, meus amores, olha lá, eu fiz até embaixo para vocês verem como fica, né, toda divisãozinha, olha lá. Fiz dois, dois compartimentinhos e você pode fazer isso com esse destaque das correntinhas desse lado, ou você pode fazer o avesso, olha lá, como ficou do lado avesso. Você pode fazer isso ao contrário, né, aí na frente fica só dividido, olha lá, sem destaque das correntinhas. Aí, como eu sempre falo, vai do gosto de cada um. E fica a divisãozinha, porque tem a possibilidade, né, de fazer um bolsão aqui assim e fazer uma divisão no meio ou quantas quiser, tá bom? Foi só esse daqui, esse adendozinho aqui, eu fiz só para dar uma ideiazinha. Então, aqui o que está faltando? Prender o cabide, que aqui no caso eu preferia deixar para prender depois. Porque eu estava catando alguns vídeos, né, antes de começar a fazer, para ter ideia, e eu vi que muita gente, muita gente mesmo, não estou falando de ninguém específico não. Muita gente prende primeiro a linha em todo o cabide ou então numa parte dele e dali desenvolve a peça, né. Gente, só que eu acho complicado você ficar, é coisa minha, tá bom? Eu acho complicado você ficar trabalhando no cabide e depois ficar o tempo inteiro presa no cabide. Então, eu achei melhor prender depois, tá bom? Então, como faz isso? Pego aqui no meu primeiro arquinho, prendo o fio. Gente, quem já acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que a coisa assim mais rotineira que tem de fundo nos vídeos aqui do canal é cachorro e barulho de obra. Isso aqui não tem como. Então vamos lá. Prendi o fio, eu vou fazer pontos baixos, que nem eu fiz aqui na parte de cima, um ponto baixo e uma correntinha. Faço uma correntinha, pego no espacinho seguinte, ponto baixo. Isso aqui se você quiser fechar a volta toda do seu cabide, é só você depois que acabar a carreira você seguir. E eu não vou fazer isso não, só vou prender a peça no suporte. Então, meus amores, aqui tá minha peça terminada. Eu fiz uma carreirinha toda com uma correntinha e um ponto baixo e arremato aqui. Essa peça eu estou fazendo naquela pegada de mais simples possível e meio rústica mesmo. Então eu não vou fazer volta, não vou fazer biquinho, não vou fazer nada de acabamento. Eu só vou finalizar aqui os meus inícios e finais com cola, pra ficar bem seguro e não desmanchar. E aqui já foi, é só cortar e tá arrematado. Isso daqui eu vou tirar, que eu só botei pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, aqui tá o porta treco. Espero que tenham gostado, vou mostrar aqui, né, pra quem ainda não viu, a confiança que eu tenho em cortar, a confiança que eu tenho em cola de tecido. De tecido, tá gente? Isso daqui não vai desmanchar. É só você deixar secar, que não vai desmanchar. Então olha lá, pronto. Só cortar bem rentinho, pra ficar um acabamento legal. E tá pronto o meu porta treco, a minha versão de porta treco, organizador, como prefiro chamar, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado daquele esquema de sempre. Se ficou alguma dúvida, me procura, que a gente esclarece, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.